Garoto, olha pra mim, cara! Não tem ninguém lá, tem ninguém lá! Não tem ninguém! Porra, vai deixar o cara aqui aqui dentro? Ei, traficão! Porra, vai deixar o cara aqui pra cá assim, gente? Olha só que rastreiro, moleque! Porra, que rastreiro! É, vai passar um, ó! Ficou assim, ó! Ficou assim, ó! Entra! Entra! Entra pro gol! Só dentro! Entra lá, aperta! Vai! Aperta aí, aperta! Ó! Errada aqui, ó! Saiu do gol! Saiu! Vamos buscar! Vem buscar! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem lá! Vem, vem! Vai lá dentro, também não! Fica lá dentro! Vai! Vai, fruto! Fique aí! Boa! Valeu, valeu! Valeu! Olha a saída da bola aí! Para cada um, para cada um, para cada um. Para cada um, para cada um, para cada um. Para cada um, para cada um. Para cada um, para cada um. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É bom, é bom, é bom! É embaixo, é embaixo! É embaixo essa bola! É embaixo essa bola! É rasteira essa bola! Vai, vai, vai! Estão morrendo! Estão morrendo! Não era pra você, Divaldo! Valeu, Divaldo, valeu, Divaldo! É a segunda que vocês pegam de cara! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! No meio! Saiu de lá pra quê? Saiu de lá pra quê? Fica lá dentro! Puxa o tiro! Aí, volta agora pra ajudar! Marca, marca! Marca! Entra! Entra! Entra pro gol! Caralho, gente! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Vai, vai, vai! Vão emposca! Valeu! Vai, vai! Valeu atrás, Divaldo! Foi! Olha lá atrás! Pera! 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 Cadê a porra? Não cortei não! Não cortei não! Não cortei a bola! Não cortei a bola! Já marquei! Já marquei! Já marquei! Não tem bola aí não! Não tem bola aí não! Conseguiu voar! Cadê a bola aí? Aqui, aqui! Pajú! Ficou de gol! Ficou de gol e de gol! Tá errado! Tá errado! Lá! Já viu mas não foi! Liga de moleque, moleque Volta, volta, volta Tem que voltar, gente Ai, ai Ponto, vai Olha a saída da bola aí, gente Marca Tem que voltar 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 Entra! Não sai não! Não sai não! Não sai não! Olha! Olha a saída da bola esse! Olha a saída da bola! Vem, vem! Olha ela! Aí, aí! Puta! Meu negócio! Dois aí! Boa! 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 Ai! Meu Deus! Não sai não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Olha a saída da bola aí! Fica aí! Vem! 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 Vai! Vem! 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 Nem a bola pra trás! Ó, achei que estava bem! Ai! Tá pro traseira! Cara a praia, mano! Vem!" Vem! Vem! É isso aí, vai, duro, vai, duro. Ah, não fode, Léo, porra! É isso aí, vai, duro, vai, duro. É isso aí, vai, duro, vai, duro! É isso aí, vai, duro, vai, duro! É isso aí, vai, duro, vai, duro!